Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Casa Orgânica. Esse é um espaço erguido para artistas com a carreira em ascensão. Nessa primeira temporada, a gente abre as portas para a música boa. Hoje eu estou na minha casa da memória e tenho o prazer de receber Nelson Borges e Mariana Sobreira. Eles vão cantar um samba que diz muito sobre o que a gente está vivendo agora no mundo. A canção é de autoria desse multiartista que é o Nelson e casa muito bem com a voz delicada e profunda da Mari. Com vocês, restou somente a dor. Ai, que saudade da rapaziada, daquele chope na nossa esquina, de tantos sambas pela madrugada, Tanta calçada, nossa alma felina, já nem me lembro mais do cheiro, do sabor. Tudo ficou pra trás, a paz, mas restou só essa dor. Que me acompanha do quarto pra sala, essa tristeza me faz companhia. Mas vem a noite, aí ela se cala e a casa fica ainda mais vazia. Dizem que o mundo vai ser diferente, que agora a gente vai ter empatia, Que todo dia a gente se olhava, mas na verdade a gente não se via. Já nem me lembro mais do tempo que passou. Eu era tão rapaz, capaz, capaz, não mais, restou só essa dor. Que me acompanha do quarto pra sala, e essa tristeza me faz companhia. Mas vem a noite, aí ela se cala e a casa fica ainda mais vazia. Dizem que o mundo vai ser diferente, que agora a gente vai ter empatia, Que todo dia a gente se olhava, mas na verdade a gente não se via. Já nem me lembro mais do tempo que passou. Eu era tão rapaz, capaz, capaz, não mais, restou somente a dor. Lá, 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 lá. Nelson, Mari, muito bem-vindos. Adorei ter vocês na estreia aqui da Casa Orgânica. Obrigado por que não parem participar. Queria começar logo perguntando para o Nelson. Por que tanta dor, cara? Você é um cara tão alegre. De onde surgiu isso aí? Ah, mas a gente, assim, até na tristeza tem alegria, né? A tristeza te inspira, faz você fazer música. Às vezes você quer sentir a tristeza, você quer tomar aquela bebidinha, quer deixar doer um pouco. Mas a música veio dessa quarentena, né? Ela teve um gatilhozinho, que foi, eu falei no meu clipe, foi a frase do Moacir Luz. A live dele é muito engraçada, muito divertida. Ele, do nada, falou assim, pô, bicho, cara, eu não sei nem mais qual é a cor do asfalto. Eu achei aquilo engraçadíssimo. Eu falei, porra, é mesmo? Aí guardei aquela frase, eu falei, ah, você vai dar um santo. Aí depois veio o resto. Legal. E, Mari, quando você ouviu a primeira vez que eu te mandei a música do Nelson, qual foi o teu primeiro impacto? O que você sentiu quando você escutou o Nelson cantando essa música? Bom, eu achei muito bonita a música, mas eu confesso que eu falei, nossa, gente, mas que tristeza. Aquilo, assim, eu falei, é muito triste. E foi engraçado, porque aí meu marido falou, eu falei, nossa, olha que música... Triste aqui pra eu cantar. E aí o meu marido falou assim, cara, músicas tristes ficam ótimas na sua voz. Exatamente como eu pensei quando eu mandei. E aí eu topei na hora gravar. Legal. E você é autor da música, Nelson. Como é que recebeu a versão da Mari duetando com você? Nossa, aí eu vi que a música era triste mesmo. Eu não estava com tanta noção assim, mas, nossa, ficou lindíssimo demais. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro eu estava achando a sua música triste só. Depois eu achei ela bonita. A bem da verdade, Bruno, eu vou te contar. Eu tentei dar uma levantada nela. No dia que eu fiz, eu liguei pra uma parceira minha, mandei o WhatsApp pra ela com a letra. Falei, pô, me ajuda aqui nessa canção. Jogue ela pra cima, dá um pouco de esperança. Aí ela olhou, olheu e falou, Nelson, deixa essa doer um pouco. Deixa essa sangrar. A próxima a gente faz coisas com esperança. Aí saiu dessa maneira. Aí quando a Mari cantou, eu vi que não tinha só tristeza, tinha uma beleza por trás também. Ficou lindíssimo. Fiquei apaixonado pela canção. Eu acho que isso que é o legal de fazer parceria em música. E é engraçado que muita coisa surge desses encontros. Vocês mesmos, por exemplo, não se conheciam e se conheceram a gente fazendo roda de samba. Como é que é trabalhar em conjunto e nesse nosso novo momento à distância? Eu nunca tinha... Na verdade, eu conheci o Nelson, cantei com ele por acaso num bar. Enfim, você, Bruno, é um especialista em juntar pessoas. Pra fazer algo criativo e tal. Você proporciona esses encontros. E aí com o Nelson eu acabei cantando num bar barulhento, meio sem preparo nenhum. E é a primeira vez, na verdade, eu considero que só agora que a gente está iniciando alguma parceria. Foi tudo muito improvisado na época. A gente mal se conheceu, mas eu acho que agora talvez seja o início de uma parceria. E é engraçado, porque é isso. A gente se encontrou, acho que eu e Nelson, umas duas vezes, pessoalmente, por acaso. E a gente está fazendo alguma coisa agora, né? Quando a gente não pode se encontrar. É em São Paulo e ele no Rio. Eu estou em São Paulo, ele no Rio. E aí a tecnologia proporciona isso. E tem uma necessidade do encontro, né? É engraçado, assim. O confinamento tem isso. Está dando uma... A gente dá um valor hoje em dia aos encontros, né? De uma forma que eu acho que antes era uma coisa tão natural. E a gente ficava sempre, Ah, tá, vou marcar. É, vamos ver. Vamos ver. E agora? Não tem isso, né? As pessoas têm vontade, assim, de se encontrar. Parece urgente, assim, esse sentimento, essa vontade do encontro, sabe? Eu acho muito natural, assim, que surjam parcerias nesse momento, né? É quase que uma necessidade. Em todo sentido. Principalmente musical. Quanta gente não está fazendo, né? Por aí, assim. Quanta gente não está compondo em parceria nesse momento, sem estar lado a lado. Enfim. E Nelson? O Bruno, é interessante que a Mari, ela definiu os melhores sambas, né? Que são aqueles, por acaso, num bar barulhento, sem preparo nenhum. Esses são os melhores encontros. É quando o samba é bom, é animado. Legal. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo nessa primeira Casa Orgânica. Voltem sempre. Na casa de vocês. Ah, foi um prazer. Obrigada. É um prazer. Prazer. Beijo. Gostou do papo? Quer entrar na roda? A gente continua conversando nesse domingo, ao vivo, a partir das 5 da tarde, numa sala aberta no aplicativo Zoom. O número e a senha estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. É só chegar e vem pra saideira. A Casa Orgânica volta na semana que vem com mais música boa. Aqui as portas estão sempre abertas pra arte e pra você. Até. Tchau, 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 tchau Obrigado.